Vai chegar lá do lado Calma, cara Calma, calma 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 Mas tá o goleiro ali Tira foto com o goleiro Opa, ele aqui Rápido, rápido Rápido, tá filmando, tá filmando? Mas ele não dá pra experiência Eu? Bora, boto, bBoxta, boto O cara da bBoxta Ele não sei quem é em rua Tem um pente, é um pente Vai lá, pô, tô filmando, fala com ele É, o cara fazia foda na reda, ele fazia assim Um abraço para o futebol alternativo Um abraço para o futebol alternativo Um abraço para o futebol alternativo Um abraço para o pessoal da FA Um abraço para o pessoal da FA Futebol alternativo Futebol alternativo Obrigado seu Pedro, parabéns